Bom dia meus queridos, beleza? Primeiramente peço desculpas e talvez por esses 30 próximos dias aí de vídeos nada a ver com nada, aleatórios Para quem veja peço desculpas por isso, porque na verdade é um projeto novo, algo que eu sempre quis tentar entender um pouco mais Eu sou da área da marketing digital, mas não sou da parte muito do YouTube, da parte do orgânico e tal Então eu comecei a fazer tal com essas ideias, já para fazer um canal, um vídeo, alguma coisa assim, né? Comecei a fazer alguns vídeos, alguma coisa, tinha que entrar no YouTube de alguma forma E aí assistindo as lives de manhã do Pablo, ontem, hoje é dia 30 eu acho, 30 de julho de 2020 Ontem, dia 29, ele estava falando alguma coisa de YouTube e tal, e daí ia ter um grupo, não sei o que Eu falei, cara, já é hora de dar o start, vamos lá E aí eu comecei a fazer isso Aí antes do meu trabalho, ou depois do meu trabalho Eu comecei a já produzir uns outros, um andamento para esse projeto todo Eu já expliquei um pouco sobre o que seria e será esse projeto É mais particular inicialmente E o intuito é fazer uma gravação pelo menos um dia, que seja de um minuto, dois minutos, qualquer coisa Realmente, acabei de mostrar a tira do nosso cachorrinho ali, que ele nos adotou, né? E depois do falecimento da nossa lá, faz uns 4, 5 anos já E ele falou, agora é minha vez, me pega E aí a gente tem ele, cuida dele E é sem tensão, tá? Comecei a fazer esses vídeos todos os dias aí Não muito longos E para mais para frente ter algumas coisas mais interessantes Para entender esse mundo, para perder a vergonha Para aprender a falar melhor Daqui a pouco começar a editar, deixar uma coisa mais bacana Para isso nada melhor do que a prática Então, vamos lá, vamos praticar Vamos configurar Vamos entender um pouco melhor desse mundo E para quem não sabe, para quem tem interesse Eu tenho seguido um cara no YouTube Que se chama Velejar é Vida E ele faz umas rifas de veleiros Então, eu sou de Santa Catarina, litoral E ele é de São Paulo E, cara, cotas de 50 reais a rifa Pode ter um veleiro Que custa 20 mil, 15 mil, 18 mil Não são tão gigantes esses que estão ali Mas, cara, imagina Por 50 piloto poder levar Ele ia abrir essa noite Provavelmente daqui a pouco vou dar uma olhada lá E vou, talvez, adquirir uma delas Mano, a pessoa se ganha, cara Eu tenho achado o mundo fascinante Em breve teremos novidades Até mais Tchau 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 Tchau